A nossa equipe foi conhecer o trabalho de um criador de cães. O canil foi aberto há pouco tempo, mas já são quatro raças diferentes sendo criadas no local. No Bloco Pet de hoje, você vai conhecer mais sobre os cães da raça Maltês. Característico pela pelagem branca, o Maltês é o cão ideal para quem quer companhia. Apaixonado por cães há dois anos, Claudir iniciou o trabalho de criação destes bichinhos de estimação. O Maltês é uma das raças criadas por ele. De acordo com Claudir, o cãozinho é esperto, afetuoso, dócil e inteligente. Todas estas características fazem com que o Maltês seja o novo integrante da família de muitas pessoas. O Maltês hoje é um cachorrinho branco, tem o pelo bem comprido, então é um cachorro muito procurado. Geralmente para pessoas que às vezes não têm filhos e gostam de ter um cachorrinho em casa, o Maltês seria um dos mais indicados. Mesmo em um espaço menor, o Maltês precisa de cuidados. De acordo com o criador, os donos destes cãezinhos devem cuidar muito da pelagem do animal. Por ser uma raça de pelos longos, o cuidado deve ser frequente. Manter a pelagem sempre limpa, os cachorros tomam banho três vezes por mês, praticamente toda semana eles dão banho, a gente dá banho e tosa eles no verão. Para manter o pelo baixo, porque eles estão sempre juntos, brincam, tem problema de dar nó, tem que ser escovado diariamente para tirar os nozinhos. Então o cuidado que eu tenho no canilo aqui seria o mesmo cuidado que uma pessoa teria para ter ele em casa. Escovar e dar banho, porque são cachorros tudo de pelo longo. O Maltês é um cão de raça pequena. Em média, o macho chega a 25 centímetros de altura e a fêmea a 23. E o peso fica entre 3 e 4 quilos. Claudir compra, cria e comercializa esses animais considerados o melhor amigo do homem. Então a gente vende pelo site, o pessoal vem e se desloca até o canil e olha o cachorro, se interessar, vem aí e dá o sinal e de 45 a 60 dias eu entrego. Entrega o vacinado, desverminado, com pedigree, certificado de registro dele e tudo. Cuidados que podem ser somados aos cuidados de uma nova família. E se você quer conhecer mais sobre o Maltês e as outras raças que o Claudir cria, acesse o site portaldosanjoscanil.com.br. Pelo site você também pode comprar os animais.